Gente, que fantástico, né? Muito bacana mesmo. Olha só, cerca de 4 mil pessoas participam até amanhã do 36º Congresso Espírita nos Centros de Convenções da Capital. Em meio ao movimento de festas do Carnaval, a proposta do Congresso Espírita de Goiás, que acontece há 36 anos na capital, é mais calma. Aproveitar o feriadão para reflexão, oração e estudo da doutrina espírita. E é justamente isso que atrai a dona Gesilane, que participa do evento todos os anos há mais de duas décadas. Durante esses dias que a gente fica aqui, a gente está aqui, a gente recarrega a bateria para o ano todo. Então a gente tem mais condições da luta do dia a dia, das dificuldades do dia a dia, enfrentar com uma visão diferente, com outros sentimentos. O evento conta com palestras, seminários, feiras de livros e exposição. A programação é para todas as idades e atrai pessoas de diversos estados, até mesmo simpatizantes que querem aprender mais sobre a doutrina. É o caso do Rui, que não é espírita e participa do Congresso pela primeira vez. Aspectos importantes da vida, né? Eu acho que é esse o valor que eu estou aqui. Apesar de não ser espírita, eu estou aqui vindo com a minha namorada para conhecer mais um pouco. Gostou da proposta? Gostei demais. Muita proposta. Acho que é uma proposta mais madura, né? O nosso público, ele é espíritas, não espíritas, simpatizantes, curiosos, né? Na verdade, é um evento para a divulgação da doutrina espírita, mas que é aberto a todas as pessoas que queiram se aproximar um pouco mais dessa grande codificação que é essa obra que foi organizada por Allan Kardec. O tema abordado este ano é o amor, o mandamento maior. E segundo o palestrante Haroldo Dutra, o verbo amar pode até parecer simples, mas é um dos maiores desafios diários. A gente constrói o amor, ele não vem no aplicativo, ele não vem assim gratuitamente. Ele precisa ser trabalhado com dedicação, com paciência. E quanto mais a gente exercita, porque ele é um verbo, é o verbo amar. Quanto mais isso é exercido, mais as nossas atitudes, as nossas ações vão expressar essa virtude, esse sentimento grandioso, né? E principalmente hoje em uma sociedade que está muito violenta, muito agitada, muito impaciente, muito ansiosa, é o remédio. O amor é a cura. Com certeza. E apenas uma correção. O Congresso Espírita termina hoje, não até amanhã, como eu havia dito. Mas a gente vai ter...